Começa mais um programa making of aqui na rádio Mega Brasil Online e também no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Sempre trazendo um entrevistado legal com um tema muito bacana, um foco na área de comunicação, você sabe, né? Alguma ação que foi feita para atingir um determinado público, uma ação de comunicação e a gente vai conversar sobre essa estratégia. E hoje, gente, a gente está aqui com um assunto que é sobre o reposicionamento da nova marca do Pravaler, que é a maior fintech de soluções financeiras para a educação no Brasil. E para falar sobre isso, quem está vindo aqui no making of é o Rafael Badini, que ele é sócio diretor de estratégia de negócios do Pravaler. O Rafael, gente, ele é formado em economia pela Universidade de São Paulo e ele tem especialização em marketing e vendas pela Kellogg's School of Management nos Estados Unidos. Ele trabalhou quatro anos no Unibanco, antes de iniciar na Ideal Invest, que é o antigo Pravaler, em 2007. Ele participou de todo o processo de desenvolvimento do Pravaler e foi responsável por diferentes áreas até se tornar sócio diretor de estratégia de negócio, posição que ele ocupa desde 2013. Gente, o Pravaler, ele atua no mercado há quase 20 anos e tem entre seus principais acionistas o Banco Itaú. Com faturamento de 250 milhões de reais e mais de 300 colaboradores apaixonados por educação, o Pravaler tem a meta ousada de ampliar o acesso à educação e beneficiar um milhão de alunos até 2025, contribuindo para a transformação da vida de muitas famílias. Rafael, muito obrigada por você estar aqui, tá? Pra gente ter esse papo legal, né? Que eu tenho certeza que isso pra você é como se fosse um filho, né? Que você vai contar essa história pra gente. Diz uma coisa, Rafael, você é daqui de São Paulo mesmo? Bom, primeiro, obrigado, Regina. Eu sou, na verdade, natural de Santos. Fim estudar aqui em São Paulo. Eu fiz economia na Universidade de São Paulo e acabei ficando por aqui. E aí, entrando na história um pouco, de fato, é como se fosse meu filho. Com certeza. Eu estou aqui na empresa há mais de 14 anos. Então, de fato, pra mim, eu vi toda a transformação desde o início, quando a gente tinha um cliente. E a gente já fez mais de 170 mil. A gente ajudou mais de 170 mil alunos ao longo do tempo. Então, ver toda essa transformação, pra mim, é muito gratificante. Agora, me diga uma coisa. Qual que era o conceito do Pravaler antes do reposicionamento da marca? Era alguma coisa... Ele tinha uma pegada diferente do que tem hoje? Eu sei. A gente, inclusive, vai conversar sobre tudo que vocês estão fazendo, né? Até pra cumprir essa meta que eu falei de 2025. Como é que era? Qual que era o conceito do Pravaler, assim, no início? Bom, Regina, eu acho que o principal era... A gente atuava só no setor da graduação presencial privada no Brasil. Então, todo o nosso foco era atuar junto com as faculdades. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil hoje tem mais ou menos 4 milhões e meio de alunos matriculados na graduação presencial privada. E todo o nosso posicionamento foi montado pra esse aluno. Quando a gente montou a nova estratégia, esse novo sonho de, em 2025, chegar a 1 milhão de alunos beneficiados, a gente viu a necessidade de reposicionar o Pravaler. Um outro dado bem importante é que, no Brasil, tem mais de 30 milhões de pessoas que pagam por educação todo ano. Aí eu estou falando de faculdade, estou falando de ensino básico, estou falando de curso de idioma, estou falando de curso de curta duração. Aqui, qualquer pessoa que paga por educação. E o Pravaler, ele nasceu com essa missão, né? De ajudar aquelas pessoas que querem transformar a sua vida através da educação. Então, a gente viu a necessidade, com essa missão nova, de reposicionar a marca do Pravaler. E me diz uma coisa, qual é o perfil, qual, eu sei que vão ter mudanças e tal, né, agora, mas qual que era o perfil do cliente, vamos dizer assim, do Pravaler? Eram o quê? Só universitários, mas eram de uma faixa etária? Eles eram de alguma classe social específica? Como é que você definiria isso em termos de perfil e persona, né? Quais eram as ambições? O que vocês, na realidade, viram, né? Que seria o perfil mesmo do cliente do Pravaler? Tá interessante essa pergunta, Regina, assim. Acho que o dado que mais chamou a atenção nossa, desde lá do primeiro ano, foi que boa parte desses alunos, eles eram os primeiros da família a fazer uma faculdade. Então, mais de 65% dos alunos eram os primeiros a ter uma graduação. E os pais não tinham feito, então, esse é o primeiro grande dado. O segundo grande dado é que esse aluno era um aluno um pouco mais velho do que a média. Porque você tem um aluno que acaba de se formar no ensino médio e já vai direto para a faculdade. Você tem aquele outro aluno que se forma, não entra na faculdade, ele vai para o mercado de trabalho, ele vai ganhar um salário, depois ele volta para a faculdade. Aí, o nosso perfil era o aluno de, mais ou menos, 23, 24 anos. Então, ele já tinha se formado ali no ensino médio, foi para o mercado de trabalho, ele queria fazer faculdade e não tinha condições. Aí, o financiamento acabou ajudando ele a entrar na faculdade. E um outro dado importante é que a gente, grande parte aí do nosso público é da classe C e D. Então, famílias aí que não conseguiriam bancar a mensalidade de forma integral, mas com a ajuda do financiamento eles conseguem. E, por último, o que eu acho super interessante esse dado é que todos os nossos alunos, você perguntou muito do perfil, quem é essa pessoa? Esse aluno, a gente identificou que ele era uma pessoa diferente, transformadora do ambiente onde ele estava. Então, assim, ele era uma referência, por exemplo, na comunidade dele. Então, a pessoa que foi estudar, a pessoa que acreditava que educação ia mudar a vida dele. Então, sempre resiliente. Então, todas as adversidades que ele teve na vida, ele bateu de frente e foi para o próximo passo. Então, são pessoas com esse perfil. Inclusive, a gente tem um prêmio anual que a gente faz, chama Educação Transforma Pra Valer, que é para premiar esses alunos que, de fato, conseguem transformar a sua vida através da educação. Que bacana isso, que bacana. Agora, me diz uma coisa. A agência Anapolto, ela é a responsável pelo desenvolvimento do novo conceito do Pravaler. Quando vocês fizeram a reunião de briefing, que eles vieram conversar com vocês, o que foi? Qual foi o diagnóstico que a agência falou em relação ao Pravaler, como ele era, para as mudanças que o Pravaler deveria fazer para cumprir essa meta de 2025? O que foi falado? Legal. Eu acho que o primeiro ponto foi em relação à limitação que a gente tinha na nossa atuação na graduação presencial. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. No nosso logo, a gente tinha um capelo. Ah, sim. Eu vi tudo. E limitava um pouco isso, o público universitário, por exemplo. Um outro item que chamou a atenção é que todas as pesquisas que foram feitas com aluno, com as próprias faculdades, é que a gente tinha uma comunicação um pouco confusa. É. A gente não conseguia passar exatamente o que o Pravaler, de fato, tem como propósito de marca, que é dar acesso à educação para essas pessoas que, de fato, acreditam que a educação vai mudar a vida delas lá na frente. Também tinha algumas coisas relacionadas... A gente é uma marca B2B2C. Claro. Mas a gente, no passado, sempre atuou nessa dúvida. Então, a gente nunca... Muito mais no B2B, pouco no B2C. Então, como que a gente monta uma estratégia que fique clara essa atuação do B2B2C? Então, coisas desse tipo que entraram no nosso diagnóstico aqui. E tem um outro fato importante também. A gente sempre achou que a gente era uma marca muito low profile, Regina. O que eu quero dizer com low profile? Pô, uma marca que nem o Pravaler, que transforma muito a vida das pessoas. E a gente nunca contou isso de uma forma abrangente. Então, eles falaram, pô, falta um ponto aqui crucial de mostrar para as pessoas que existe uma marca no Brasil que faz isso pelas pessoas. Então, eu acho que esse foi o grande diagnóstico aqui, de forma resumida. Bacana, bacana. E a gente vai fazer um intervalo agora, porque no próximo bloco ele vai contar mais o que eles estão fazendo para cumprir com essa meta aqui que a gente falou no Brasil 2025, tá? De um milhão de estudantes. Então, a gente volta já, gente. Só um minutinho. Elas me perseguiam. Falavam mal do meu cabelo, das minhas roupas, do jeito que eu falava, da cor da minha pele. E eu pedia para parar. Mas não adiantava de nada. Fiquei tão desanimada que eu parei de cuidar de mim. E eu comecei a me cortar. Então, quando eu descobri que perdi ajuda não era vergonha nenhuma, eu fui lá. Aquilo era bullying. E tinha que parar. Então, eu fui até a direção da escola, porque eu sabia que eles podiam me ajudar. Eu contei tudo para os meus pais. E eles falaram. Que se isso acontecesse de novo, era para eu falar. Para com isso. Eu não gosto. E isso não tem graça nenhuma. Depois que eu pedi ajuda, a direção resolveu e os meus pais também. E eu nunca mais passo por isso de novo. Respeito é bom e todo mundo gosta. Já o bullying é péssimo e não tem espaço para ele. Estuda que muda! Trabalho muda, estuda que muda. Sua vida muda, estuda que muda. O mundo muda, estuda para valer. Se a grana é problema, acabou o seu dilema. Muitos anos na ativa para te dar alternativa. Solução para você. Investir e crescer. Nossa cara está nova. Nova parceria aqui, nova faculdade vai fazer. Intercâmbio lá fora, bora junto te ver. Estudando agora. Estuda. Tem site, tem app, cada vez mais tech. Muda. A vendimento eficiente, você é mais que cliente. Estuda. Nosso foco é seu futuro, sentimento puro. Estuda boa, alto, pra valer. Se dá pra imaginar, dá pra conquistar. Sua carreira, o país, tudo vai melhorar. A hora é agora, partiu transformar. Vamos na luta, estuda que muda. A gente muda, estuda para valer. O país se orgulha, estuda para valer. E a gente está voltando para o segundo bloco aqui do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Rafael Badini, que ele é o sócio-diretor de estratégias de negócio do Pravaler. E no primeiro bloco, a gente estava falando do Pravaler antes do reposicionamento da marca. Agora, gente, vocês agora acabaram de ver o filme. Esse filme que vocês acabaram de ver, e você que está ouvindo na rádio, vocês ouviram esse filme, faz parte da estratégia de divulgação do novo reposicionamento, o reposicionamento da marca do Pravaler. Me diz uma coisa. Esse filme com o título Estuda que Muda. Por que vocês pensaram nisso? Qual foi o escape que deu assim? Estuda que Muda. Por que vocês pensaram nisso? Bom, Regina, acho que a grande motivação nossa aqui para esse estudo aqui Muda, ela está muito relacionada ao fato de a gente acreditar que a educação de fato transforma. Então, as pessoas que também acreditam nisso, na educação, que a educação é transformadora para a vida. Então, acho que esse foi o grande motivador da nossa parte. E agora, pode falar. E falando um pouco do filme que você perguntou, acho que a gente queria uma produção bem dinâmica, bem moderna, bem atual. A gente até pensou ao meio a lá TikTok, com uma dança, com uma coreografia, tudo isso. E a gente ficou bem em dúvida de como a gente faria esse filme, porque para ficar um negócio de fato bem profissional, a gente falou, pô, a gente pode fazer com alunos, próprios alunos do Pravaler, a gente pode fazer com os atores. E a gente acabou tomando a decisão de fazer com os atores, porque como era uma coreografia, tudo com o timing, tudo certinho, a gente acabou contratando atores, fez dentro de um estúdio. Então, a gente quis fazer um negócio super... como se fosse um filme mesmo, de dança, para depois a gente conseguir usar as redes sociais, os micro influenciadores, para começar a divulgar essa nova marca do Pravaler. Mas me diz uma coisa, como é que vocês selecionaram? Qual é o perfil que vocês estavam buscando de ator para estar fazendo essa dança, esse filme, participando disso? Vocês seguiram algum critério? Como é que foi? Tinha que parecer com alguém? Tinha que ser assim? Tinha que ser afado? Como é que foi isso? O que a gente mais buscou, Regina, foi tentar olhar para o nosso perfil, o perfil do nosso aluno. O nosso perfil é bem diverso. A gente falou, então vamos atrás aqui da diversidade. Porque a gente também queria passar a mensagem que o Pravaler é para todo mundo. Então, você pode olhar lá no nosso filme, ele tem uma diversidade muito grande. Muito dinâmico. É bem dinâmico mesmo. Exatamente. É bem dinâmico mesmo. Até tem alguma coisa que eu li, e acho que você já falou isso, que a ideia também desse reposicionamento da marca, de vocês, é também para desmistificar um pouco essa história das pessoas acharem que financiamento é uma coisa ruim. Você chegou a comentar isso aí, né? É. Porque parece que o financiamento, é uma coisa que só para quem realmente não tem condições, e parece que essa pessoa tem um preconceito, né? É. Com essa pessoa. E não é. Na verdade, quem quer atingir o seu sonho, que por um algo maior, que é uma educação de qualidade, quer fazer uma faculdade, e se resolver na vida através da educação, financiamento não deveria ser um problema. Até porque o financiamento, ele é comum em qualquer outro mercado, certo? A pessoa vai comprar um apartamento, financiamento é a coisa mais normal do mundo. O carro tem financiamento pessoal e a educação não pode ser diferente. Por que a educação, que na minha opinião é uma das coisas mais nobres que existe, mais importantes na vida da pessoa, você não pode usar o financiamento? Deveria ser uma coisa do cotidiano, da cultura. Verdade, é verdade. Agora, me diz uma coisa, você já falou alguma coisa sobre isso, mas como é que o pra valer, ele quer ser reconhecido pelos seus públicos? Você já tinha falado até da marca do logo, tinha o capelo, que era uma coisa que vocês não se colocavam, vocês sentiam que vocês não estavam tão atingindo mesmo o público que vocês queriam. Então, como é que é que o pra valer quer ser reconhecido? Acho que a gente quer ser reconhecido como uma ponte para aquelas pessoas que querem transformar suas vidas. O pra valer tem que ser essa ponte que conecta elas com a educação e com o sonho delas de atingir o sonho delas, que, basicamente, seja para um curso ou seja para elas terem uma carreira lá na frente diferente. E o pra valer, na verdade, quer apenas conectar elas com o desejo e a realidade. Então, por isso que a gente fala Estuda que Muda, nessa campanha, que é simplesmente para conectar elas. Certo. Agora, me diz uma coisa. Quais são as frentes que vocês querem, que a empresa pretende fazer, as coisas diferentes, no caso, que vocês pretendem fazer para alcançar, em 2025, um milhão de alunos beneficiados? O que vocês vão passar a oferecer para esse público? Bom, legal. A gente, hoje, tem como nosso ponto forte financiar a graduação presencial, né? Ok. Então, como eu falei no início, a gente já beneficiou em mais de 170 mil alunos ao longo da... Desde o início, lá do Pra Valer. Só que esse universo de faculdade, ele é apenas uma pequena parte das pessoas que pagam por educação no país. Então, o que a gente vem fazendo? A gente vem testando financiamentos e soluções de pagamento em outros segmentos. Por exemplo, o intercâmbio é um que a gente está fazendo um teste, porque o intercâmbio tem muita conexão com a nossa missão, com a nossa marca, que também é um jeito da pessoa transformar a vida dela, né? Então, ter essa vivência fora para transformar a vida dela. Mesmo em tempos de pandemia, você... É, o que a gente fez? Esse foi um teste que a gente fez, a gente começou antes da pandemia. Aí, ele se mostrou muito aderente ao nosso modelo. Aí, a gente segurou ele agora, nesse período. É. E só está esperando, de fato, uma clareza no cenário para a gente voltar. Então, esse é um produto que, com certeza, tendo a clareza no cenário, a gente vai voltar. A gente testou também produtos de educação à distância, a gente testou produtos de... cursos de curta duração, né? E hoje você tem bastante curso de curta duração, que é o que a gente... Como a gente chama o segmento, mas, na prática, são cursos de tecnologia, cursos de marketing, aqueles cursos de três, quatro meses. E a gente quer ir para outros segmentos aqui, como o ensino básico. Enfim, isso é só o começo. A gente quer, de fato, criar soluções para os 30 milhões de brasileiros que pagam por educação todo ano. E me diz uma coisa, essas testagens que vocês... Vocês já estão fazendo há quanto tempo isso? No caso... A gente começou mais ou menos um ano e meio que a gente criou isso. de sair da graduação presencial e ir para outros mercados. A pandemia, de fato, deu uma segurada em alguns testes, mas, assim que a gente tiver essa clareza no cenário, a gente vai voltar com bastante velocidade neles. Tá bom. Ó, nós vamos fazer mais um intervalo e a gente volta mais para saber sobre todas as estratégias para valer o posicionamento da marca. A gente volta já, já, gente. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. E a gente está voltando com o terceiro e último bloco aqui do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Rafael Badini, que é sócio-diretor de estratégia de negócios do Pravales. Então, é o seguinte, a gente estava falando, ele estava contando para a gente sobre como foi feito o filme, os bastidores, e as frentes de atuação que eles estão agora, que, na realidade, são as frentes que eles vão usar para alcançar, até 2025, um milhão de alunos. Mas também tem uma questão aqui, viu, Rafael, que me vê, porque é assim, toda a comunicação é muito voltada para jovem, então, o próprio filme, a gente vê que são jovens que estão dançando e tal, que quer dizer, é uma comunicação focada para jovens. Mas a gente sabe que tem muitos, 50 a mais aqui em qualquer lugar, que, de repente, eles gostariam de também estar estudando, fazendo uma formação, um nível de felicitário, uma pós-graduação ou algum outro curso. E, de repente, o financiamento seria uma coisa legal para eles. Vocês têm, vocês também pretendem atingir esse público ou não? Ou essa é uma outra coisa para o Pravaler lá para frente? Como é que é isso? Ótima pergunta, Regina. Eu acho que é assim, a gente tem uma maioria esmagadora dos nossos clientes que são de uma faixa etária mais jovem. Então, a gente decidiu fazer a campanha realmente com a cara do público. Quando a gente fala de 50 a mais, a gente pensa em atuar com eles no marketing direto. primeiro assim, a gente já chega neles através do aluno, porque os alunos hoje precisam indicar fiador. Então, a gente já precisa alcançá-los, de certa maneira. Mas a gente faz isso mais de uma forma assim do marketing direto. E em cursos específicos, quando a gente começar a identificar, por exemplo, a gente identificar que tem ensinos à distância ou esses cursos de curta duração voltados para esse público, aí sim a gente vai desenvolver alguma campanha específica para eles. Mas, de fato, hoje na nossa estratégia global a gente está mais focado no jovem. É, porque eu estava até lendo, acho que tem uma pesquisa de 2018, que nessa pesquisa falava, é que eu não lembro agora qual era a fonte, mas nessa pesquisa falava que realmente houve um crescimento de pessoas com 50, 50, 60 anos que resolveram voltar para estudar, para fazer o nível universitário que, de repente, quando eram mais jovens não conseguiram fazer. Então, realmente, tem um público ali que gosta disso. Agora, tem uma outra questão aí da estratégia que vocês usaram para fazer o posicionamento da marca, que vocês vão estar, além do clipe, a estratégia envolve diversos influenciadores que vocês vão incentivar o público a reproduzir coreografias em vídeo. Me diz uma coisa, isso já está sendo feito? Como é que está sendo programado? Quem são os influenciadores? Já tem isso? Legal. Bom, primeiro, falando dos influenciadores, eles são pessoas que a gente escolheu que estão relacionados mais a dança, a cultura, porque a gente falou, mais até do que a educação em si, mais relacionados a dança, a cultura, porque a gente acha que eles que vão, pela nossa estratégia, eles que vão reproduzir esses vídeos aí nas redes. E aí a gente teve uma estratégia de escolher regionalmente, então a gente olhou para diversas regiões do Brasil, olhou onde a gente também tem bastante presença, então foi feito um trabalho meio a dedo ali, dos principais nomes nesse aspecto para ajudar aí na nossa campanha. E eles já começaram a fazer ações? Começou bem recente, a gente ainda não tem nem os dados aqui para a gente discutir um pouco, mas a gente já começou sim. E aí eles vão fazer as coreografias e isso tudo vai estar vinculado para valer, é isso? Exatamente. Então a nossa ideia é fazer um pouco de provocação, pedir para o pessoal mandar dança, fazer as coreografias e a gente, com isso, vai tentar viralizar aí. E os investidores, eles vão estar fazendo isso tudo nas redes deles. Exatamente. Nas redes deles e aí eles vão ser ditos curtos? Como é que tem alguma linha que vocês estão passando para eles seguirem ou vai ser uma coisa... Na verdade, a gente está utilizando, a gente não tem um critério específico, a gente está utilizando mais o ponto que cada um já se comunica, o formato que cada um deles faz que tem mais aderência. E na realidade tem a ver com o pra valer, porque... Isso, sim, sim. tem a ver com o pra valer o tipo, o perfil de influência que vocês estão usando. Não, perfeito, perfeito, muito bom. Bom, vamos lá, então. Quem quiser conhecer mais sobre o pra valer, quiser fazer contato com vocês, saber de curso, saber como é que funciona, quais são os contatos? Bom, o pra valer, a gente tem um site, pravaler.com.br, lá você tem um simulador de todas as faculdades parceiras do pra valer. Lembrando que o pra valer hoje tem parceria com mais de 500 faculdades pelo Brasil todo. Então, o aluno pode entrar lá no site e falar eu quero estudar em tal lugar. Ele vê o valor da mensalidade, vê quanto que fica com o financiamento, vê quanto que é a taxa de juros, vê se, de fato, vai servir pra ele, pro sonho dele. e aí a gente tem tudo online. O aluno pode preencher uma proposta, ele já recebe a resposta na hora, sobe toda a documentação. Então, é um processo bem simples pro aluno. Vocês estão nas redes sociais também? Também, em todas as redes sociais, a gente tem canal, tudo. Tudo, tudo. Tudo. Bom, então, não tem problema. O pessoal vai conseguir achar vocês. Vai conseguir achar. Ah, com certeza, com certeza. Então, tá bom, Rafael. Olha, foi muito legal, viu? Espero que vocês tenham muito sucesso e que realmente vocês atinjam a meta em 2025, de estar beneficiando um milhão de estudantes, porque estudar é muito bom, gente. Né? Eu que agradeço, Regina, sua atenção. Gostei muito do programa, ainda, suas perguntas. Muito bom. Vamos tentar atingir esse objetivo aí de um milhão de alunos. É isso aí. E, gente, o programa Make in Off está acabando, mas antes eu não posso deixar de passar meus recadinhos para vocês, tá? O programa Make in Off vai ao ar toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, com reapresentações às duas horas da tarde e na sexta-feira e no sábado, às sete horas da noite. Para acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br. Também estamos no canal do YouTube, entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabido e você não vai querer perder, não é mesmo? E, gente, se você tiver uma sugestão de pauta, anote producal.makingoff.com.br. Um grande beijo para vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri